Fala aí, jovens! Eu sou Alan Felipe, bem-vindos a mais um vídeo no canal Modo Senin. Então, galera, é o seguinte, por que o Naruto tem cabelo amarelo e olhos azuis? Ele é loiro e olhos azuis. Lembrando, Naruto é um anime japonês e basicamente o país onde se passa a história É ali um país do oriente, no Japão, na China. Só que no Naruto eles dão outros nomes. Então, por que o Naruto tem cabelo loiro? Essa é a pergunta. Ai, Alan, tem cabelo loiro porque foi inspirado em Dragon Ball Z do Super Saiyajin Porque o Kishimoto confirmou que é muito fã. Sim, caso você não saiba, o Kishimoto, o autor de Naruto Ele é muito fã de Dragon Ball Z. Então, quando ele criou o Naruto, ele criou se baseando no Goku, tá? Por isso que a roupa do Naruto é laranja, igual a roupa do Goku. Por isso que o Naruto, ele tem os olhos azuis E tem cabelo loiro por causa do Super Saiyajin 2, que é a transformação que o Kishimoto mais gosta. Entendeu? Esse é um dos motivos que o Naruto tem um cabelo loiro. Mas o outro motivo, uma coisa mais lógica é o seguinte Vamos supor, né, que o país ali onde o Naruto vive é realmente um país de muitos imigrantes passam Ou seja, vamos supor que ali é realmente uma área perto do Japão. Um Japão, uma Coreia do Sul ou a China E ali passam muitos imigrantes. Sempre passou. Konoha, antes de ser criada A Konoha, ela foi criada por pessoas extensas. Sempre passou vários imigrantes. Então, o Naruto, ele faz parte de um grupo O pai dele, o Minato, que era loiro também, é descendente de europeu. Entendeu? Vamos nessa teoria O pai dele é descendente de europeu. Ele é imigrante. A família do Minato é europeu Como aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, cara, tem muito imigrante. Aqui no Brasil tem... Olha, é só você pesquisar. Aqui no Brasil tem muito chinês que mora aqui Tem muito colombiano que mora aqui. Tem muito boliviano Então, podemos dizer que o Naruto, ele faz parte de uma família de imigrantes europeus Por isso que ele é loiro Mas, ali na história de Naruto, o nome dos países são outros Pra gente fantasiar Mas a gente sabe que ali, tudo aquilo ali é baseado em país real Como, por exemplo, o país dos raios é baseado na África Que é o país do Killer Me, que ele é baseado na África O país do Gaara é baseado no Egito Então, tanto que você vê também que os personagens lá são um pouquinho mais morenos Mas, no menos, são negros Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, isso tem lógica. Vai falar que isso não tem lógica O Naruto, ele faz parte de um grupo de uma família de imigrantes europeus Isso aqui é uma teoria jogando pra lógica, meu amigo Se você jogar pra lógica, ele fala que isso vai fazer sentido Porque o Naruto, ele é o único que é assim Você pode ver os personagens, o Sasuke é normal, tem cabelo preto Todo mundo ali tem um padrão mais comum Cabelo preto, olho preto, não tem olho azul O Naruto é um dos poucos que é assim Então, podemos dizer que o Naruto, a família do Naruto Faz parte de um grupo de imigrantes europeus Não só o Naruto, mas também como a Kushina também Porque a Kushina tinha cabelo ruivo Então, tanto o pai do Naruto, o Minato, como a Kushina Fazem parte de imigrantes europeus Então, essa é a minha teoria E o que você achou do vídeo, deixe um comentário Me segue nas redes sociais, ninguém me segue O meu Facebook, cara, é Alan Felipe Vicente Bezerra Me segue lá, cara Minha voz tá ruim porque eu falo muito Caso você não saiba, eu trabalho como locutor Eu sou locutor, além de trabalhar com o YouTube Então, por isso que minha voz tá assim, cara Eu sou locutor lá na Árgica de Nisa Então, mano, me segue lá no Facebook Alan Felipe Vicente Bezerra Vem, vai lá, me adiciona no Facebook, pô Bora ser amigo Se você não tem Facebook, eu tenho Instagram Eu tenho Discord E o melhor de tudo, tem o nosso grupo de Boruto e Naruto do WhatsApp Tem o nosso grupo de Naruto do WhatsApp O link tá onde? Tá na descrição ou no comentário fixado Entra no grupo aí, mano Valeu? Valeu, tamo junto Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem o real Até o próximo vídeo e tchau O vídeo acabou, assiste o vídeo anterior Comece a assistir, você vai se divertir Então comece agora, comece a compartilhar Esse é o modo Zenin, você vai se amarrar